Demora um tempinho, pronto, tá gravando. Então deixa eu colocar aqui. Tela inteira, tela 2, compartilhar. Como é que faz isso? Ai, que emoção, vamos começar. Abriu? Abriu todo mundo? Vocês estão me ouvindo direitinho? Muito bem. Bom, então eu vou falar dos grandes contos. Eu escolhi falar desse tema porque... Só que tem gente entrando, então eu vou ter que ficar interrompendo para ir aceitando. Como é que o mouse volta? Vou virar aqui, permitir. Beleza. Porque a gente ia falar das obras póstumas e esses são os principais contos da primeira era. E para falar das obras póstumas do Silmarillion, a primeira era, ela ganha um destaque especial. Porque a gente sabe que o Hobbit e o Senhor dos Anéis está na terceira era. E a segunda era, ela foi desenvolvida ao longo, principalmente, não só, porque vocês sabem que com Tolkien nada é muito fixozinho, né? Mas, assim, meio que concomitante a... Eu tenho que deixar a tela cheia, só para... Concomitante a escrita do Senhor dos Anéis, né? Então, a primeira era, não. Ela meio que foi interrompida. Eu vou falar isso meio que várias vezes, mas não se abeixem. É bom que a gente vai fixando os conceitos, né? Mas, meio que a primeira era, ela foi meio que interrompida com a escrita do Senhor dos Anéis. Claro que ela está presente no Senhor dos Anéis, ela é citada sempre. Mas o desenvolvimento que o Tolkien ficou lá, escrevendo, foi praticamente interrompido. Depois ele retomou. Então, não sei se ficou estourada a imagem, espero que não. Mas, para mim, está meio estourada na televisão. Mas esses são os três grandes descontos, né? O Silvio de Huren, Beren Luthen e a queda de Gondolin. E eles são tão importantes, ganharam versões únicas, né? Eu não trouxe aqui, porque também na minha aula, não sei se vocês fizeram, mas quem fez a minha aula sobre pontos de fadas que teve na USP no ano passado, um curso eu trago, e às vezes quando eu falo também sobre o mitopoético, eu trago, mas também porque estava slide demais. Mas tem essa passagem que é razoavelmente bem conhecida, para quem estuda Tolkien é bem conhecida mesmo, que ele fala, né? Que ele tinha um plano de fazer uma história, uma mitologia para a Inglaterra. E ele está falando isso para o Milton Waldman, né? Que ele queria convencer, já que a Allen Allen não queria publicar O Senhor dos Anéis, ele queria convencer, então, a Collins, na época, a publicar O Senhor dos Anéis. Então, é aquela carta da 1331, famosíssima, né? Daí ele vai explicar. Todo o legendário dele, é imensa aquela carta, e ele vai falar que ele não ria, ele vai dizer, né? Eu tinha um... Minha crista baixou faz tempo, então eu estava meio envergonhada de revelar esse lado dele, né? Que ele tinha esse plano de fazer uma mitologia para a Inglaterra, porque ele sentia essa deficiência, né? O círculo arturiano era mais francês do que exatamente... Ou tem esse campo celta, né? Tem as sagas nórdicas, mas não era exatamente ali inglês de fato, né? Mas aí ele vai falando o que teria, teria aquela coisa elevada, grandiosa, tal, tal, tal. Ia ter coisas mais completas, outras fragmentárias, de propósito e tal. E esses contos nasceram com esse intuito, né, dele, esse desejo de criar uma mitologia. Então, entender o que estava na cabecinha dele, como eles foram criados, é interessante para a gente. E por que a gente vai falar dos contos, né? Primeiro que eles foram as primeiras histórias escritas do legendário, né? Tem em 1914 o conto A. E. Arendal, né? Que eu não vou trazer aqui, que seria o primeiríssimo, vamos dizer assim. Mas de narrativas, de contos mesmo, esses são os primeiros, né? Então, em 1916 ou 17, alguns dizem 16, alguns dizem 17, o próprio Tolkien, dependendo da década de um ou outro, no capo inteiro ele considera 17, mas é isso. Final de 16, começo de 17 foi a queda de Gondolin, 17 a gente coloca aqui Beren Lúthien, e entre 18 e 19, os filhos de Húrin. São contos que têm independência, eles valem por si só, né? Se você ler cada história, elas se bastam, mas ao mesmo tempo elas estão unidas nesse grande conto das Silmarils, né? Do Quenta Silmarillion. Então, eles são importantes. A gente vai retomar todos esses conceitos, né? Características internas próprias, né? E complementares. Então, um vai ser um romance de fadas heróico, que é o Beren Lúthien, mas isso está presente também na queda de Gondolin. O outro vai ser tragédia, que é os filhos de Húrin, mas está também cheio de tragédia na queda de Gondolin. A queda de Gondolin tem um pouco de tudo, né? E narrativas épicas também, os três tem, né? Mas mais especificamente, vou pôr como estrela aí a queda de Gondolin. O desenvolvimento ao longo dos anos, antes e depois do Hobbit do Senhor dos Anéis, né? E eu coloquei entre parênteses, ecos dos contos antigos, porque dentro do Senhor dos Anéis, a gente tem um pouquinho desses elementos. Não só nos atentos, mas no meio da narrativa, às vezes, é citado. Bom, eles têm edições póstumas e próprias, como eu mostrei lá, aquelas edições separadinhas, não trouxe aqui, mas não importa, né? Vocês sabem que tem. Então, a gente tem aqui a presença desses contos no Silmarillion, lançado em 77, em Contos Inacabados, em 1980. Nesses 12 volumes da História da Terra-média, de 83 a 96. E aí tem a versão solo deles, né? Auxílio de Rurin, em 2007. Beren Luth, em 10 anos depois, em 2017. E já a queda de Gondolin, no ano seguinte, em 2018. Agora eu vou trazer, então, mais um pedacinho dessa carta famosíssima, 131, ao Milton Waldman, né? Que foi escrita em 1951. Ou seja, bem na época em que o Tolkien, ele terminou seus anéis, em 1949. E até 1954, ele ficou nessa fase de revisão, tal. Que aí, quando ele foi lançado, né? E em 1951, ele estava justamente nessa pegada de retomar esses contos antigos, que foram meio que interrompidos no final da década de 30. E muitos deles, ele começou do zero, assim, né? A principal das histórias do Silmarillion, e que recebe o tratamento mais pleno, é a história de Beren Luth, em A Donzela Élfica. Estou resumindo aqui, né? Como tal, a história é um romance de faras heróico, belo e poderoso, na minha opinião. Receptível por si só. Lembra que é independência, né? Ele vale por si só. Mesmo com apenas um conhecimento geral muito vago do plano de fundo. Mas ela também é um elo fundamental do Silvio. Só reforçando aqui o que já foi dito. Depois, ele vai citar aqui também Auxílio de Ruri, que é um conto trágico. E A Principal Fortaleza Élfica, A Queda de Gondolin. Eu acho interessante, porque ele coloca aí como... Tem vários títulos que ele vai pôr pra Queda de Gondolin, mas aí, quando ele tá contando pro Alderman, ele tá falando A Principal Fortaleza Élfica. Quer dizer, a gente vai ver que o título que o Christopher escolheu para A Queda de Gondolin foi colocar como personagem principal a cidade, né? Porque tinha Tuor, se bem que no Silmarillion aparece o Tuor. E aí ele vai falar dos contos do Earendil, o Errante, né? Que é o filho lá do Tuor e da Hidril. Mas não foi tão bem desenvolvido, então ficaram esses três mesmo, né? Tanto é que eu dei uma apagadinha pra mostrar que realmente ele não ganhou esse destaque. Não ganhou, não ficou um quarto conto principal, né? Bom, eu teria várias formas de começar, né? Mas eu resolvi começar pelo conto que foi o primeiro escrito. Podia ser na sequência, né? Que aparece no Silmarillion, por exemplo. Mas eu achei melhor contar dessa forma. Existiria outras também. Olha o trabalho de edição meu também, né? Pra vocês verem que é isso, né? A edição são escolhas. Então, nas Quedas de Gondolin, a gente tem duas versões completas da história. Completas entre aspas, porque completa e completa a gente não tem de fato, porque não chegou a ser publicado pelo próprio autor, né? Mas então a gente tem aqui o Tuor e Exilados de Gondolin, que seria o seu primeiro título, que é isso. Fica entre 16 e 17, né? A gente vai achar no Quenta Nodoríngua, ou o Quenta para os íntimos, que é considerado aí o Silmarillion original. Tá tudo bem? Você fez uma cara? Tá tudo bem, tá. Que foi aí acreditado em 1930. É basicamente uma referência básica que a gente tem do Silmarillion. Na aula do Edu, vocês viram que não é que eu tava prontinho, o Christopher só fez um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Tem mil caixas e mil papéis aí pra compor e pra ter uma coerência interna, mas ele seria aí a parte mais sintética desses contos. Depois a gente também tem uma versão anterior, que é chamada de O Silmarillion original, Os Bolsos da Mitologia, de 1926. Aí o Christopher foi lá e pegou, né? Então em 1984 a gente tem com o título The Fall of Gondolin, né? A Queda de Gopher. No Livro dos Contos Perdidos, parte 2, né? Da série do History. O Quenta no Dorinho vai aparecer no The Shipping of Middle-earth, que acho que vai ficar a formação da Terra-média, né? O título. Então aparece tanto o Silmarillion original quanto o antigo, então tem lá também essa versão dos Filhos de Rui. E já no Silmarillion vai ser baseado no Quenta, né? Mas não é só isso, claro, óbvio, eu só tô simplificando pra ser mais didático. Pontos Inacabados é já uma versão póstuma, né? Então entra nessa questão das versões completas. Que era pra chamar de Tour e da Queda de Gondolin, mas o Tolkien parou quando o Tour e o Voron passaram pelas Sete Portas pra chegar em Gondolin. Então, muito sabiamente, o Christopher mudou o título pra de Tour e isso é a chegada à Gondolin, né? E tem também um pouquinho na Guerra das Joias, também da série do History of Middle-earth, né? Que aparece aí a construção de Gondolin, né? Do Turbon, que é o rei de Gondolin. E a Queda de Gondolin vai ter uma versão aí com as suas diversas versões em 2018. Ah! Uma edição própria. Você tá muito confuso? Ok. Bom, um contexto histórico-biográfico, né? Então vamos sentir o que tava na mente daquele jovem de 25, 26 anos. Eu vou chamar de jovem, porque, né? É jovem. Um jovem adulto de 25 e 26 anos, né? Primeiro conto escrito do Legendário. E foi aí que ele deu início aos contos perdidos, que foi essa gênese aí do Silmarinho. E eu acho muito irônico, né? Porque ficou um ciclo tão perfeito, né? Que o início é o fim, né? Se a gente for unir aí o pai e o filho para um jovem de seus 25 para 26 anos, que escreveu esse conto e é considerado a versão mais completa da Queda de Gondolin. E o último a ser ditado, na sua forma solo, a bolsa, né? Pelo um senhor de 93, 94 anos, que é o filho dele, né? Essa dúvida é quanto a data. Então ele vai dizer numa carta, na década de 60, que era 1917, eu grifei essa parte que ele fala tirada da minha cabeça, porque a composição literária do Tolkien, ela varia muito, né? No caso da Queda de Gondolin, ele diz que foi tirada da sua cabeça. Ele quase que despejou... Olá, Diego. Ele quase que despejou a Queda de Gondolin pronta, né? Com muitas aspas. Mais ou menos como aconteceu, diferente, claro, mas se a gente puder fazer algum paralelo com Live by Neagle, que também é um conto que ficou meio que já prontinho na cabeça dele. Muito diferente no Senhor dos Anéis, que em alguns casos ele vai descobrindo, né? Surgiu o Trotter, que era um hobbit, e que depois ele se transforma num passo largo, que é o Undunaga, né? Uma coisa diferente. O próprio Farmer, ele vai descobrindo algumas coisas, né? Nesse caso, as coisas estavam meio que... Eu também estava falando de personagens, mas já estavam meio que prontas na cabeça dele. Para o Alden, em 55, ou seja, 10 anos antes, ele já colocava aí 16, né? Pro Routon Miflin, que era o dono da Routon Miflin, que hoje é a editora que tem aí os direitos de Tolkien nos Estados Unidos, também fala de 16, né? E aí ele está falando, né? A Queda de Gondolin e o Nascimento de Arendio foi escrita no hospital e de licença depois de sobreviver a Batalha do Somme em 16. Então, essa questão da Batalha do Somme. Enfim, ele estava... O Carpenter coloca que ele estava em convalescência da guerra, né? A gente sabe que ele teve aquele problema de terexia, já falo sobre isso. Então, varia aqui entre novembro de 16. Cadê meu mouse? Mouse aqui. A fevereira de 17. E aí, numa carta, em 44, ou seja, mais pra trás, né? Que ele vai escrever pro Christopher. E o Christopher estava no contexto da Segunda Guerra, então ele está bem emotivo nessa carta. Ele vai dizer assim, comecei a escrever a história dos gnomos pela primeira vez. Lembrando que gnomos quer dizer os noldor, né? Vem lá do grego, que é sabedoria. Então, não é gnomos, elfos domésticos, né? Uma outra coisa. Pela primeira vez, em barracas do exército, cheias, tomadas pelo barulho de gramofones. Muito interessante, né? Porque até ele conta isso como se tivesse sido até antes mesmo dele estar de convalescência. E aí está você, na mesma prisão, que você também escapa e fortalecido. Cuide-se em alma e corpo, em todas as maneiras apropriadas e possíveis, pelo amor que você tem pelo seu próprio pai. Eu fico super emotiva quando eu leio isso. Ah, gente, eu esqueci de avisar. Eu gosto dessas breguices de PowerPoint. Então, vão já assimilando. Eu peguei essa montagem, assim, por um desejo de querer a gente tentar entender o que estava no caldeirão, não só no caldeirão de histórias do Tolkien, mas no laboratório, né? Os atores não usam esse termo laboratório. No laboratório em que ele viveu, para despejar, para não dizer uma palavra mais nojenta, né? Para despejar a queda de Gombolin tão rápido, sendo que a característica dele ia ser tão mais lento, vamos dizer assim, mais procrastinador, ou mais, melhor dizendo, mais perfeccionista, né? Então, aqui tem uma representação, né? Foi uma batalha muito sanguinária. Então, apesar de ser um tema pesado, é uma parte um pouquinho mais leve, porque traz algumas curiosidades. O primeiro dia da Batalha do Somme, a maioria dessas curiosidades eu peguei do site daquele canal History, mas eu misturei um pouquinho, tá? O primeiro dia da Batalha do Somme foi o mais sanguinário, né? Do exército britânico. Teve um milhão de baixas, 300 mil mortos, entre os ingleses, francês e alemães. Teve o primeiro tanque de guerra nessa batalha. O filho do primeiro-ministro morreu na batalha, ou seja, não poupa ninguém. O Hitler, infelizmente, só foi ferido na batalha. O Wilson, que era um amigo dele, super íntimo da TCBS, que era, enfim, um grupo de amigos que ele tinha... o Tolkien, ele tinha muitos grupinhos, né? Ele adorava um grupinho. Mas os principais são os ingleses e a TCBS, né? Que veio desde a época da escola da King Edwards. Enfim, morreu no primeiro dia. Imagina você ter um dos seus melhores amigos morto no primeiro dia, numa batalha horrível, né? E aí a questão da febre das trincheiras, né? 500 mil soldados e um deles era o Tolkien, né? Graças à febre das trincheiras, a gente tem aí todas essas histórias para ler, né? As Jornos Anéis, principalmente, porque foi muito antes. E o termo é pirexia, né? É uma bactéria que está dentro de um piolho. E ela existe até hoje, mas ela era muito anterior à guerra, embora ela tenha sido mais popularizada, vamos dizer assim, na guerra. E ela existe até hoje para pessoas com situações de rua, né? Então, enfatizando essa questão aí, já falei, né? Foi tirado da cabeça de uma vez. E aqui uma fala do Christopher, né? É um fato notável que o único relato completo que meu pai jamais escreveu da história da vida de Turing, Gondolin, de sua união com o Hidrel, que ele brinda... Entrou alguém? Meu medo é alguém pedir, eu não percebi, mas aí apareceu. Do nascimento de Erendil, da traição de Maiglin, do saque da cidade, da fuga dos fugitivos. Uma história que era um elemento central sobre a imaginação da primeira era foi a narrativa composta na juventude dele. Ou seja, chama muito a atenção. Não é muito do feitio do Tolkien, mas a gente vê aí que ele estava num momento de muita tensão, de muito estímulo. Esse conto original, ele revisou, escreveu a tinta lápis, mas ele mantém a essência do original praticamente, né? Essa revisão. Então, a gente considera o original como o primeiro mesmo, né? Também a questão dele ser recém-casado e vinha da guerra, às vezes ia e voltava. Ah, uma questão fofinha que a Eide passou, a queda de gondolinha limpo, nessa primeira versão. E eu estava vendo um mini doc do John Garth, que escreveu Tolkien e a Grande Guerra, né? E aí ele estava falando justamente quando eu estava preparando, eu estava ouvindo. E aí ele falou, eu peguei essa fala dele porque vinha a calhar, né? O retorno a Eide foi profundamente emocional e foi uma inspiração para vários aceitos da sua mitologia. Mas isso vai ter mais força ainda em Beryl Lucey. Mas também é bom a gente já ter isso em mente, né? Que ele estava com todas essas misturas de emoções, porque ele tinha acabado de casar, tipo, três meses depois, dois meses depois, foi pra guerra. Então, é muita emoção, tá? Em 1920, ele leu para um clube de ensaios no Exeter College. E, enfim, eu acho um parênteses aqui, é uma teoria minha, que não é muito comprovada ainda, mas quem sabe. Mas eu, tem pra mim, assim, o Tolkien, ele tem ensaios teóricos muito importantes e muito respeitados, mas eu acredito que o Tolkien, ele entendia que, ele acreditava na verdade, porque, enfim, pela sua fé, não que ele fosse detentor da verdade, mas ele acreditava numa verdade maior e exterior a ele, e ele entendia que a verdade era mais bem revelada, melhor revelada pra gente pela arte. Então, muitas vezes, ele acabava entregando aquela verdade na sua forma sublimada, que é uma obra de arte, do que com uma teorização. No caso, ele trouxe aí seu ponto. Eu acho que isso é um dos motivos. Mas é uma opinião minha, tá, gente? Foi, e aí, a opinião geral ali, eu não vou entrar nessa questão, mas fica aí o gostinho, foi reconhecido como um fiel seguidor da tradição, com o tratamento, sem dúvida, da maneira de românticos tipos, tais como William Morris. Bom, algumas características da queda de Gondlin, deixa eu ver, né? Tempo ótimo. Eu chamei aqui de uma narrativa épica, né? Um conto épico, embora não seja em forma de poesia, não tem uma versão de poesia. São feitos heróicos do passado em prosa. A gente, pegando aqui a questão da epopeia, eu peguei o dicionário de termos literários, de alguns especialistas que escrevem em português de Portugal, por isso tem fenômenos. Então, fenômenos históricos lendários ou míticos considerados representativos de uma cultura, né? Então, tem esses traços, assim, um cais. Aqui, são três contos que daria até um curso pra cada, então, assim, é um gostinho, tá, gente? A gente não vai além. Tem a questão da providência divina, né? Então, essa questão mística, mito, é, místico e mitológica ao mesmo tempo, principalmente na figura do Uno, a magia, o destino, a parte mítica, então, a parte mística e a parte mítica. O herói épico, né? O Tuor, ala Ulisses ou ala Enéas, isso é também um paralelo que eu faço, mas eu descobri que outras pessoas também fazem, porque também é meio que óbvio, né? o Tuor como o escolhido, né? E aí, essa questão do escolhido é até que ponto ele tinha capacidade de escolha. Se a gente for ver ao longo do legendário, o Bilbo e o Frodo, eles tiveram mais, o Sam, né? Eles tiveram mais conflitos pessoais e possibilidade, claro que se eles negassem não ia ter história, né? Mas é descrito intradiegeticamente esse conflito interior do herói para escolher sim ou não. O Tuor quase não teve escolha, porque vocês vão ver, né? A cidade protegida, a semelhança de Troia, é um paralelo muito comum de fazer... Bom, enfim. Aqui, a questão do herói, né? Eu peguei esse verbete aqui. O herói é marcado por uma projeção ambígua. Por um lado, representa a condição humana na sua complexidade psicológica, social e ética. Por outro, transcende a mesma condição. Na medida em que representa facetas e virtudes que o homem comum não consegue mais gostaria de atingir. Para os gregos, o herói situa-se na posição intermediária entre os deuses e os homens. Se a gente for ver naquela anatomia da crítica, né? É isso, a narrativa romântica ou mimética superior, né? Que o Frey propõe. São homens muito valorosos, né? Quase aqui, equiparados aos deuses. No caso, o Tuor, ele é... Vira super chegado, né? Então, ele fica como é que considerado na altura dos elfos. Então, por quê? Porque ele é um enviado do Uno. Então, mesmo sendo um homem mortal, ele recebe a mão da princesa Hídrio fácil, né? Diferente do Beren, coitado, que tem que pelejar para conquistá-lo. E do ponto de vista da crítica literária, se a gente for pensar do ponto de vista da fé cristã, talvez o herói, não que seja a mesma coisa, não é. Mas ele pode ser analogamente comparado ao estado de santidade das pessoas, né? Ou seja, aquilo é melhor que a pessoa pode ser. Ele tem traços do romance de fado heróico e da tragédia, que eu já tinha falado no começo, né? Aparecem o Beren, o fim mais o romance e a tragédia na fila de Rurin, sem dúvida. Sem dúvidas. Os arquétipos, os arquétipos que eu já falei do Freire, né? O mítico, o mítico alto. Mítico mais pela parte do Uno, né? Mas romântico também, né? A gente tem um narrador onisciente. Eu coloquei entre parênteses, entre parênteses, seletivo, eu poderia colocar entre aspas também, porque de fato ele é seletivo, né? Tem aí a voz do filho do melhor amigo do Tuor. Né? O coração pequeno. O Ilfrin, ou Ilfrin, vai mudando o nome. Chamado de coração pequeno. Um elfo. Agora eu tô na dúvida se é filho ou neto. Mas eu acho que é filho, né? Do Voronwey, que é aquele que acompanhou, como se fosse quase um, entre aspas, ajuda a guarda, né? O Tolkien tem vários Sanchos Panças dos heróis, né? O Voronwey era um desses, ou o Bronwey, né? Numa versão mais antiga. Então, ele é como se o Voronwey tivesse contado pro coração pequeno, e aí ele tá contando. Só que o coração pequeno, ele não faz parte da história. Por isso que eu coloquei entre parênteses, tá? Não é que é um personagem muito atuante ali na história. Mas é legal porque o Tolkien sempre faz essa espécie de moldura nas suas histórias. O que ele tá querendo dizer? Isso é um ponto de vista. Tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece, tudo que a gente aprende, é um ponto de vista. A gente não tem condições de entender tudo sobre todos os pontos de vista. A gente tem que entender que o que a gente está recebendo por mais bem contado e até por confiável, ainda assim, é um ponto de vista. Ah, e a presença da linguagem mais arcaica no conto original. Ah, e eu separei alguns acertos de cada conto pra gente sentir um pouquinho. Aqui é o conto original, tá? Que é o mais legal pra mim. Então, escolhi o conto original. Regozijai-vos... Tradução do Reinaldo, tá? Não peguei em inglês, mas eu considero uma boa tradução. Regozijai-vos por tê-la encontrado, pois eis diante de vós a cidade de sete nomes, onde todos os que guerreiam contra Melco podem achar esperança. Então, perguntou o Tuor, quais são esses nomes? E o chefe da guarda deu esta resposta. Isso é o que se diz e o que se canta. Então, legal, né? Esse negócio de ser cantado. Como as mitologias passadas, né? A Odisseia foi cantada. E eu achei muito legal e eu grifei, né? Porque, olha só como é personificada a cidade. Olha como ela é um personagem muito forte nessa história a ponto de ganhar o nome no título, né? Gondobar sou chamada e Gondoflimbar Cidade da Pedra e Cidade dos Habitantes da Pedra Gondolinha Pedra da Kansan e Guarestrim é meu nome a torre de guarda Gathurion ou lugar secreto pois sou oculta dos olhos de Melkor a versão anterior de Melkor a versão do nome é a mesma pessoa, né? Mas aqueles que me amam mais grandemente chamam-me de Loth Pois como uma flor eu sou e mesmo Lothengryl Lothengryl? É A flor que se abre na planície Contudo, disse ele na nossa fala de todo dia dizemos que a chamamos uma mente de Gondor Eu acho legal pegar isso porque é uma é uma personificação da cidade quase, né? Ela fala pra gente quem ela é como uma pessoa e ela é muito feminina ela é oculta ela é misteriosa ela é Loth como uma flor né? Então ela é desejável de certa forma ela é bastante atraída Prestem atenção olha como ela é Estão prestando atenção agora os efeitos suspensais estão preparados Tá bom desculpa Bom ela cai não é tão linda maravilhosa mas ela cai e ela cai por uma traição lá nos filhos de Húrin ela a gente vai entender o qual FDP foi o Maiglin porque o Húrin sofreu tudo por não revelar onde estava a cidade e o Maiglin foi muito pouco muito pouco não, né? Ele foi pego lá pelos orques e tudo os servos de Morgoth mas ele dedurou ele tinha inveja do Tuor porque ele era casado com o Idil e o Maiglin primo da Hídio que a desejava queria ter casado com ela também queria ser prometeram pra ele que seria rei de Gondolin no lugar de Turgo e tudo então aqui colocando mais um trechinho assim foi que Tuor filho de Peleg nessa versão recuou diante do adversário lutando conforme cedia terreno levou daquela batalha Exelion da fonte mas os dracos e inimigos dominaram metade da cidade e todo o norte dela da libana os atacantes saíram pelas ruas e muitos saquearam ou assassinaram o escuro homens e mulheres e crianças e muitos se a ocasião permitia amarraram e lançaram nas câmeras de ferro e meio aos dragões a fim que pudessem mais tarde levá-los para serem servos de mel eu trouxe esse trecho só pra gente sentir o tom mesmo da narrativa e da época e aqui eu trago um trechinho do Alexander Bruce que compara Gondolin com Troia não necessariamente a gente precisa concordar com ele mas é interessante essa visão não necessariamente a gente precisa concordar aqui eu estou apresentando possibilidades a história dada por Tolkien nos recorda um outro conto nós temos uma cidade considerada inespurgável um inimigo que entra por causa da traição e da astúcia ou seja pela traição do Magni que é sobrinho do Turgon do rei defensores que são pegos desprevenidos e uma cidade incendiada nós temos um herói que conduz a resistência o Turgon mas diante da morte de seu rei é forçado a se retirar escapando com seus filhos e os últimos sobreviventes por um caminho escondido em exílio prolongado além que a Ibril ela tinha eu falo isso porque tem gente que manja muito tem gente que não manja tanto então a gente tem que orquestrar a Ibril deu a ideia de ter uma passagem uma via secreta porque afinal o Turgon chegou lá a mão de uma para dizer que eles deviam abandonar a cidade ela ia ser destruída mas o Turgon o rei não quis largar o osso apesar de aceitar muito bem o Turgon então tem esse caminho escondido as similaridades com a história da queda de Troia contada no livro 2 da Eneida de Virgílio não pode ser negada Tolkien aí que vem a parte mais comum certamente a gente pode falar certo também senão Tolkien mata a gente pegou emprestado do época romano no primeiro século ao contarmos a história da queda de Bômer que existe esse diálogo sem dúvidas mas não necessariamente ele foi lá e pegou deixa eu fazer uma versão aqui da Eneida não acredito nisso mas que tem sim diálogo sem dúvidas então o sinal da providência divina aí eu peguei essa discussão até que ponto o Tuor teve escolha então tem vários trechos eu só peguei esse porque tá ficando demais então o homem levantou e levou com ele e enterrou o Tuor esteve perto da morte pois grandíssima é a profundeza da voz de Uno tão profunda quanto seus olhos que são as mais profundas de todas as coisas na apresentação do Alan Lee tudo aqui Alan Lee que eu coloquei fica bem bem interessante de visualizar e Uno disse ó Tuor do coração solitário não desejo que habites para sempre em lugares de aves e flores não fica indo bem bom não vem pra cá nem levati por esta terra agradável se não fosse isso o que tem de ser mas segue agora a jornada de teu destino e não te demores pois para longe daqui leva a tua sorte né o teu destino vai agora e ele com aquele olhar profundo e que deixa todo mundo desesperado esteve perto da morte ou seja até que ponto ele teve escolha não que ele não tivesse e não fosse valoroso mas é uma coisa meio como está ficando muito grande eu vou passar bem rápido tá Tuor filho de Rur e Ria o herói escolhido a Hildo Kelebrinda eu já falei a Elfa que dá a ideia da via secreta ela tem toda a impressão o Voron o marinheiro esse amigo que sempre está ajudando o Tuor o Tuor o rei que acaba morrendo na queda de Gondolin o Maiglin que é o traidor é o sobrinho do Tuor do Tuor também morre e aí já é num duelo para salvar a Hidril né acaba morrendo numa luta contra o Tuor né o Morgoth e os seus Baurogs Dragões e Ortes então tipo tem todo mundo toda a galera tá lá Echelion que luta contra esse chefe dos Baurogs também morre Glorfindon que vai aparecer lá no Senhor dos Anéis também lutando contra o Baurog morre depois vai reencarnar e a Hrendil né não podemos esquecer do filhinho de Tuor e de Hidril que ele brinda que é o grande herói vamos dizer assim do Silmarillion né aquele que vai reconciliar fazer a reconciliação entre os Valar e os homens e os elfos né os Valar aí são uma espécie de anjos barra deuses né nenhum nem outro Tolkien chama de anjos mas dentro da história eles são chamados de deuses considerando que tem um único deus né na Terra-média Eru mas como eles enxergavam como deuses né o povo bom é isso então agora vamos para Beren Luthien né tá muito rápido muito uh tá ele é o núcleo do Quenta Silmarillion né como a gente viu lá naquela carta para o Milton Waldman ele é o conto principal e o Tolkien diz isso várias vezes é um romance de fadas heróicos heróico né a presença do amor cortês né a canção as pessoas comparam um pouquinho com a a canção de Nidelungo falei certo gente eu tenho um pouquinho de é como que fala quando você troca as sílabas enfim contato entre os homens e os elfos os elfos são uma representação uma ah tá desculpa então assim a história de Beren Luthien eu acho que todo mundo conhece então eu fazia uma síntese da síntese da síntese né é uma elfa poderosíssima porque ela é filha de uma maia ou seja de uma entre aspas deusa tá e é um ser angelical vamos dizer assim e de um elfo bem poderoso né dos primeiros elfos que foram que deram a sua descendência né das casas elfos e e ela se apaixona por um mortal e só que o pai não quer né quer matar ele mas não prometeu que não ia matar nem prender então mandou ele pegar uma sílmaril sílmaril da coroa do Morgoth e com isso ele tá a perigo a luta vai atrás dele tem altas aventuras né no fim das contas ele morre ela implora pra mandos misericórdia e os dois voltam pra terra média porque ela com a condição que ela se torne uma mulher mortal e com isso né traz essa representação ou a apreensão de uma parte da natureza humana essa nossa capacidade de entender ver o mundo pela imaginação então assim simbolicamente tá no nosso sangue a descendência ou pelo menos em parte da humanidade dos elfos né porque mais do ponto de vista simbólico é isso né nossa capacidade de de criar de subcriar bom na carta 131 o Tolkien fala acho muito bonito isso porque assim eu particularmente por mais que eu ame o Silmarillion e todos os contos da Viva Boa eu gosto muito do Senhor dos Anéis né e um dos motivos não é o único é por ele ter essa narrativa irônica lá voltando pra anatomia da crítica do Frey né de ter esses heróis improváveis esses heróis ilimitados né dessa minoria vamos dizer assim só que a gente vê isso também presente em Beren Loth né por mais que ela seja uma elfa super sangue azul ela ainda assim é uma figura feminina que ninguém espera que seja uma heroína que vai e tal humor e o e o Beren é um mortal né é um proscrito tá ferrado perdeu todo mundo então o Tolkien vai dizer aqui vai dizer assim aqui encontramos entre outras coisas o primeiro exemplo do motivo que se tornará dominante nos hobbits né no hobbit de que as grandes políticas da história mundial as rochas do mundo são frequentemente giradas não pelos senhores e governantes ou mesmo os deuses mas pelos aparentemente desconhecidos e fracos devido a vida secreta que há na criação e a parte incompreensível a toda sabedoria exceto a do um né Deus que reside nas intrusões dos filhos de Deus de Deus no Deus a gente só fala muito bonita e é uma das teses né de Beren assim um pouquinho já aqui é uma fala do 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 Christopher e eu só queria destacar aqui que ele tá falando né que no meu 93º ano de vida este é presumivelmente meu último livro da longa série de edição então todo mundo achava que ele não ia escrever mais mas no ano seguinte ele escreveu A Queda de Gondoli né ele editou desculpa não escreveu e e o interessante é que saiu em 2017 exatamente 100 anos depois que esse conto foi escrito pela primeira vez então é muito bonito isso o ciclo né só um momento bom a gente tem o conto de tinúvel que é a primeira versão embora tenha uma versãozinha anterior mas uma versão mais fantasmagórica que o Christopher chama que diferente da Queda de Gondolin o Tolkien apagou tudo e é difícil você letar por baixo né ele escreveu em cima é muito difícil ele detectar essa versão primeiríssima então tem essa versão aí que é que dá pra ler é a de 17 A Balada de Leifian é chamada de Libertação do Cativeiro que ele escreveu na forma de poesia de 25 a 31 e está presente em Galerias a canção tem a gente pode considerar uma aparição né na fala do Passo Largo no Senhor dos Anéis né na canção de Benning também aparece no Esboço da Mitologia e no Quenta lá no Shepin e aparece no Silmarillion né pegando um pouquinho desses dois claro que não é só isso tá é só mais como uma referência e aí a gente tem essa versão aí em 2017 com essas diversas versões não é uma história única como vai acontecer nos Filhos de Rui né são várias versõezinhas em 2017 e outro fragmento bom a tá eu vou ler entre as primeiras talvez as primeiríssimas tarefas literárias que atraíram meu pai após completar o Senhor dos Anéis estava o retorno na balada de Leifel lembra que eu falei que depois que ele terminou o Senhor dos Anéis ele resolveu retomar só que o que que ele fez ele resolveu começar tudo de novo né não foi ó não nem é necessário dizer imagino que ele deu uma respirada nesse momento né para continuar a narrativa desde o ponto alcançado e sim do começo do poema e aí ele acabou abandonado né ele retomou e não terminou bom também traz um ponto de vista ele é contado por Verne o conto de Tinovium lá de 17 a Aeol que tem uma versão mais antiga Elfwine é assim que se pronuncia Elfwine enfim quem é o Aeol né ele é um anglo-saxão vamos dizer assim século quinto que teria viajado e encontrado Tó Eressë né anos depois que esse portal teria sido fechado e aí encontrou os elfos na Ilha Solitária e eles contaram-se as histórias do passado para a gente Beren é um gnomo um nodo como eu tinha dito né não é um duende na versão fantasmagórica que o Tolkien apagou ele era um homem já mas nessa versão do conto de Tinovium é um gnomo o Dairon e não Dairon com E ele é o irmão de Tinovium ele não é um cara que está afim dela e por isso é enciumada é um ciúme de irmão a Amélia é chamada de Gwengli ela é uma fata ela é chamada de fata né que é a tradução para fei e é um termo que eles usam ele usou também para o para o gato que eu esqueci que ele então provavelmente ele considerava as feis como equivalente aos Mayer né a gente supõe isso o Twinwell é o nome antigo do Thingol o pai da Luffy e o Tevildo tem a presença do Tevildo eu destaquei aqui como e o Tevildo é um gato ruim é o rei dos gatos e o Bering fica preso nessa morada dele né então ele é como se fosse um protossauron né porque depois ele foi substituído por Fu e depois por Sauron né no fim na versão do Silmarillion ele está esperando na torre de Sauron ele está preso lá e a Luffy vai salvá-lo lá né vai ter uma guerra entre Sauron e os lobos e Huan e não mais Tevildo o Huan é o cachorro então você vê que o Tolkien é um dog person né prefere os cães pelo menos pela escrita dele não sabemos de fato e aqui eu achei interessante essa palavra do Christopher né com nítida observação de detalhes ele é contado com um estilo extremamente individual com alguns acaísmos de palavras e construções bem diferentes nos estilos posteriores de meu pai intenso poético às vezes profundamente elfo misterioso há também uma corrente subjacente de humor sarcástico na expressão aqui e ali aí ele vai falar assim ah no terrível confronto com o lobo cácaras ah ali tem a tinúbia porque nessa época ela só chama tinúbia porque tanta respidez cácaras então tem um certo sarcasma esse aqui é o Tevildo né a apresentação todos são do Alan Lee e achei interessante né então ele é um servo de Melkor Melkor na versão antiga Melkor para nós hoje né que foi substituído pelo Necromante que é o Sauron né ele também captura Beren é derrotado por Tinúbia e Rúmia e uma curiosidade né o Tevildo era um gato enorme mais poderoso de todos e possuído por um espírito maligno como dizem alguns e estava constantemente seguindo Melkor e esse gato tinha todos os gatos sujeitos a ele e ele e seus subordinados eram os caçadores e provedores de carne para a mesa de Melkor e seus frequentes banquetes por esse motivo ainda existe ódio entre os elfos e os gatos mesmo agora quando Melkor não reina mais e seus animais tornaram-se de pouca importância as pessoas que amam gatinhos foram extremamente assentidas eu gosto de gatinhos também bom a balada de Leif ela foi escrita de 25 a 31 como eu já tinha falado ela tem mais de 4 mil versos então ela é bem grande mas ela não foi acabado em versos octossílabos e indísticos retinados né então rimas entre os pares diversos são 14 contos aparece um pouquinho no Senhor dos Anéis vamos ver se eu consigo ler essa tradução do Ronald diz a donzela a trilha vem longe dos elfos desculpa longe dos elfos via escura percorro eu já sem bravura e pouca fé dizendo tanto deixar cair sombroso manto passa-se lá de branco e prata né nessas versões mais antigas ela vestia branco e prata e não azul celeste e dourada cada sua joia luz refrata por vale ao sol que ruma só sul lírios de ouro em manto azul brilham rebrilham mas quem fita sem pasma faz-se tão bonita então se a gente for contar eu não fiz isso porque como eu disse né vai ficar imensa a apresentação então teria que ter uma aula para cada conto mas a gente poderia analisar e a métrica e a rima lúthin convém escura com bravura e aqui a versão em inglês vamos ver tis lúthin of doria the maidens spake a wandering path far from wood elves sunny glades she sadly winds record fades and hope grows faint and as she spoke down she left to sleep her shadowy cloak and there she stood in silver and white her starry jewels twinkled bright in the risen sun like morning dew the lilies gold ornamental blue limbs and glistment who could gaze on that fair face without maize down da maize e a gente pode também analisar a métrica mas eu não vou fazer isso bom aí tem aí uma opinião do de um crítico é o Wilson que apesar de às vezes os versos serem tecnicamente imperfeitos está repleto de trechos de uma beleza muito assombrosa e a concepção global deve fazer dele mesmo inacabado um dos mais notáveis poemas escritos em inglês no século XX e no Dão da Amizade Colin Dury ele traz uma parte em que o da opinião do Lewis né sobre esse conto e ele diz assim posso dizer com toda honestidade que faz muito tempo que não tive uma noite de tanto deleite e o interesse pessoal de ler a obra de um amigo bem pouco teve a ver com isso e aí ele vai trazer um pouquinho mais adiante as duas coisas que se destacam claramente são o sentido de realidade em segundo plano e o valor mítico muito legal isso né acho que casa um pouquinho com o realismo filosófico que o professor Diego Clautau sempre fala sendo da essência do mito que ele não deve ter nenhuma mácula de alegoria para o autor e ainda assim sugerir alegorias incipientes ao leitor eu acho muito legal essa fala porque a gente sempre diz que o Tolkien o Lewis só brigavam nessa questão de alegoria mas ele na verdade é claro ele se opunha principalmente por causa das crônicas gerárias serem bem mais alegóricas que o Senhor dos Anéis mas ele tinha uma compreensão bem complexa tal quanto o Tolkien e aí depois o Lewis ele fez aí eu não trouxe aqui para não ficar tão pesado mas ele fez 14 páginas de crítica literária da balada de Leifian e com pseudônimos de críticos de várias correntes filosóficas o que diria um medievalista um filólogo então ele foi trazendo assim acho que muito fofo e morrendo de medo do Tolkien ir lá e jogar tudo fora porque era essa tendência do Tolkien de jogar tudo fora e começar tudo de novo e para o Lewis não era para tanto né bom vai aparecer no Senhor dos Anéis né parte do canto 3 da balada de Leifian e as rimas A, B, A, C então e B, A, B, C isso é muito legal no tetrâmetro é iâmbico que é fraca forte fraca forte né em quatro quatro pares não dois pares de quatro e é contada pelo Passo Largo aparece ele falando olha vou contar a história de Tinúvio começou o Passo Largo pois é uma história longa cujo fim não se conhece e agora não há mais ninguém exceto o Elrond que arrecorde com a mesma certeza tal como foi contada outrora é uma bela história apesar de triste como são todas as histórias da Terra-média e mesmo assim pode-lhes dar ânimo acho muito legal de como ele mistura a tristeza com a alegria com a esperança e aqui tem as duas versões longas as folhas verde a grama flor de ciculta alta e bela luz na clareira sob a rama na sombra estelar brilhando timovel dança em volta dela um som de flauta se derrama deixa eu correr a luz astral cabelos dela em suas vestes tremulando eu estou lendo porque depois a gente vai ter um poema dos filhos de Rurim que tem uma pegada completamente diferente só para vocês sentirem tá bom o contexto é esse ele estava passando pela primeira guerra muito parecido com a queda de Gondolin e não tem como fugir do clichê de contar que é inspirado na Ed porque gente é a parte mais assim da história pessoal biográfica que fala mais alto aí o Carpinter vai dizer que o Tolkien relata assim seus cabelos eram negros ele vai falar isso numa carta tanto para o Michael quanto para o Christopher sua pele clara seus olhos brilhantes e ela sabia cantar e dançar então ela estava dançando num bosque tem até essa versão no filme só que eles mostram acho que como se fosse antes deles se casarem mas eles já eram casados na época já tinham até um bebezinho e aí então essa aqui a visão que o Tolkien teve da Edith visão real aconteceu isso ela cantando e dançando ele no bosque e aí não tem como fazer um paralelo como o Beren enxerga a Luffy pela primeira vez se o Beren era um proscrito que estava trópico chegando ali a Dória o Tolkien era um cara que estava vivenciando a guerra não que seja uma alegoria mas que tem aí de novo nesse laboratório vamos dizer assim conta-se na balada de Leifian que Beren chegou trópico a Dória visalho curvado como quem vivia muitos anos de tristeza tão grande tinha sido o tormento da estrada mas vagando no verão pelas matas de Nilvere ele se devarou com Luffy filha de Thingle e Melian na hora do anoitecer sobre a lua que nascia enquanto ela dançava sobre a régua sempre verde das paredes à beira do ex-Galduin então toda a memória de sua dor o deixou e ele caiu no encantamento pois Luffy era a mais linda de todos os filhos de Luffy essa visão aqui a imagem da ele que mostra que ela realmente era muito bonita ficou meio estourada na TV não sei se pra vocês aparecem também com os filhos eles comemorando as bodas velhinhos e depois eles mortos também juntinho mas é bonito ele escolheu como epitáfio simplesmente Luke e Niki depois que eles morreram colocaram no Beren a família morreu desculpa eles colocaram no Beren uns dois anos depois e aqui eu peguei a carta da Christopher mas podia ser do Michael às vezes é até um pouco mais emotivo mas está mais bem editado então foi isso que eu peguei então ele retorna aqui nunca chamei ele de Luffy mas ela foi a fonte da história que no devido tempo tornou-se a parte principal do Silmarillion foi primeiramente concebida em uma pequena clareira em um bosque repleto de cicultos como estava escrito lá no Carpenter seu cabelo era preto seu cabelo era claro e lá aí ele termina assim essa parte mais emocionante mas a história deu errado e fui deixado e não posso implorar diante do inexorável Mandos como a gente viu lá no começo quando o Beren morre e a Luffy ela chora diante de Mandos que é esse vala dos destinos da morte e tudo mais ela consegue ter essa clemência que ninguém conseguiu não houve precedentes mas ele no caso o Tupo foi o contrário a ele que foi embora antes e ele não podia implorar agora os filhos de Rurim para finalizar estamos no tempo bom então é isso ele foi escrito mais ou menos um pouquinho só beber um pouquinho de água para pegar a folha aqui está a primeira versão um pouquinho depois desses dois contos e essa é a primeira versão Turamban and the Flocklock Flocklock não sei como é não está indo volta para cá ele essa primeira versão é mais extensa que o conto de Tinúvio que é essa primeira versão de Beren Lofin depois ele aparece num poema que é um pouquinho antes da balada de Leifian comecinho de 1920 até 24 25 então parece que ele interrompe um para fazer o outro e nem os dois ele acabou aparece como de Turim Turambar em 77 no Silmarillion o NAR que eles chamam em Contos Inacabados que é uma versão maior póstuma porém em Contos Inacabados ele não aparece inteiro Na Guerra das Joias é uma parte mais a parte é uma parte mais a parte ótima é mais assim as andanças do Rurin depois que ele vê toda a desgraça da família acontecendo recapitulando aqui então o Silvio de Rurin é a história do Rurin que não se dobra aos mundos de Mórgoth depois da batalha das lágrimas inumeráveis e aí ou incontáveis em outras traduções e aí ele quer conhecer ele quer que ele fale onde está a Lurin o Rurin não fala e ele vê a desgraça da vida dele acontecendo e ele fica assistindo lá no croninho dele vendo o que está acontecendo com a família dele muito bonito né só que então quer dizer o conto é muito bonito não é só desgraça não ele vai receber uma edição como se fosse uma história só diferente das edições só de Beren Lurin e da queda de Gondolin ele vai ter como se fosse uma história só só que o Christopher fez todo um esforço ali pra não ter nenhum escrito dele os caquinhos com os escritos do Tolkien e compor aí uma história na sua integridade o mais completa possível apesar disso ele é considerado como trichos truncados em redes desconexos o NAR e aí o Christopher foi fazendo essa essa costura então esse esse aí ele veio no finalzinho né depois o Senhor dos Anéis e ele é considerado acho que fala aqui não eu vou falar como aparecer o slide pra não pular mas sobre o poema para esse poema ele empregou a métrica aliterante da língua inglesa antiga né que é a forma da versificação do Bêlgo é diferente então portanto da balada de Leif né em que você tem rimas entre os versos a gente tá acostumado mais com esse tipo de poema e aí tem que se encaixar bem aí no no inglês moderno né porque não é a forma também do inglês moderno no entanto foi concebido numa escala tão grandiosa que a narrativa não havia chegado nem além do ataque do dragão a NAR ele é de longe um dos o maior poema do Tolkien nessa técnica né então só pra gente sentir mais ou menos a tradução do Ronald foram ter uma terra toda cuidada por folhas e flores e férteis campos cruzaram divisando o Ronald explica até numa nota né que são geralmente duas palavras fortes com o mesmo campo semântico aliterando e normalmente uma ou duas na segunda metade do verso então folhas e flores né aliteram é padas e chapadas e pastos campos incultos e assim vai né rocha e rio alguns são mais evidentes realmente foram ter numa terra toda cuidada por folhas e flores e férteis campos cruzaram divisando vazias de gente achapadas os pastos e os prados do naro os campos incultos cercados de árvores entre rocha e rio a ferragens ao léu emborcadas nos campos e escadas largadas na relva sob ramos dos ricos pomares obscuras em curvas as copas das árvores ávidas os olharam e ouve seus passos o capim que palpita com o vapor meridiano arfando nas folhas o fio do minuto então só pra gente sentir como que é esse aqui é mais complicadinho de ler mas vamos lá they came to a country kindly tainted through flowery wreath and fair acres they fared and found of folk empty the lees and the laws of narog the teeming tilth by trees enfolded took ses hills and river the holes unraged in the fields were flung and following letters in the long grass lay of the lush orchards every tree there turned é quase um trabalinho it's tangled head and eyed them secretly o meu marido espirou and the ears listened of the loading grasses though no tight bloat and lent and leaf their limbs were chilled então a gente tem que cane country flowery freeze shared found lees and lees else e assim vai teeming tilth né? dá pra ver a aliteração então não é que aqui vai rimando são as rimas aliterantes a repetição de sons agora os filhos de Rurim vão aparecer na sua forma mais completa digamos assim pela edição do Christopher diferente como eu disse das outras que tem várias versõezinhas ele tenta fazer uma narrativa contínua do começo ao fim sem introdução de nenhum elemento que não seja a concepção autêntica vai dizer aqui o Christopher essa parte aí pra quem gosta de se aprofundar na parte da edição né? ele pegou aí tudo que ele tinha e compôs e foi construindo esse boneco em uma unidade sem nenhuma introdução do próprio da criação do próprio Christopher não deixa de ser eu concordo com a opinião do do Edu né? não deixa deixa de ser um exercício de autoria porque editar faz parte de escrever por mais que tudo bem a excelência de um autor é a criação de uma história mas é também como ele dispõe essa história como que ele rearranja em que ordem em 37 quando ele né? lançou o Hobbit ele quer lançar o Senhor dos Anéis e o Marilho né? e aí ele entrega pro Alan Lannuin que é o editor um pouquinho depois do lançamento do Hobbit em novembro o Hobbit foi lançado em setembro e aí ele continua mesmo sem os escritos de cabeça até começar o Senhor dos Anéis que é em dezembro então tudo meio que rápido e aí ele meio que abandona esses contos antigos e pra produzir o Senhor dos Anéis aí eu vou ler aqui que é importante foi nesse ponto né? fala do Christopher que chegou ao fim a tradição contínua e a evolução de o seu Marilho no sumarizado modo quenta abatida em pleno voo no ponto de partida de Turing de Doria a história posterior a esse ponto permaneceu nos anos seguintes na forma simples comprimida e rudimentar do Coenta de Trinta como que congelada enquanto as grandes estruturas da segunda e terceira era surgiram com a composição do Senhor dos Anéis como tinha visto no começo da aula né? meio que a primeira era ficou aí em Benio Maria na produção do Senhor dos Anéis que foi retomada lá pra 51 vou prosseguir com licença obrigada então continuando no entanto essa história posterior era de importância fundamental para as lendas antigas pois os relatos concordentes derivados do livro dos contos perdidos original contavam a história desastrosa de Rúin pai de Turing depois que Morgoth o liberou e da ruína dos reinos épicos de Nargothrond Doriath e Gombolin e essa seria a chave de ouro e a conclusão de tudo o destino dos épicos Nodurin em seu longo combate contra o poder de Morgoth e os papéis que Rúin e Turing desempenharam nessa história terminando com o conto de Arendel que escapou da ruína chamejante de Gombolin quer dizer a história dos filhos de Rúin ela vai se ligar à história da queda de Gombolin e aí a gente vai ter um desfecho com a guerra da ira e a participação do Earendel como aquele que traz o perdão dos Vala aos povos da Terra-média mas depois vai dar problema na cena da era mas pelo menos nessa parte temos um final feliz algumas referências aos filhos de Rúin algumas histórias que geraram então o próprio Tolkien entrega pra gente tem a história do Sigurd da saga dos Volsungos tem Edipo e tem o Cullervo acho que a própria Fê vai falar um pouquinho não sei pelo menos no seu texto você vai falar então assim eu só tô em entendeu? mesmo porque senão não vai dar tempo embora eu tenha falado muito mais rápido na versão original eu ia estourar o tempo então a saga dos Volsungos e tem uma versão mais infantil que o Andrew Lang naqueles livros coloridos de fadas escreveu e disse que o Tolkien leu então ele já se apaixonou então já tem um amor de infância nisso essa saga islandesa do século XIII depois tem a história de Cullervo que é muito engraçado porque o Tolkien apesar de ser o último dos grandes o último mas bem que perto né dos grandes cultos ao Tolkien começar a escrever que foi entre 18 e 19 anos antes entre 12 e 14 ele fez essa versão em prosa de uma história presente no Kalevala né que é a história de Cullervo então os filhos de Húrin foi o último mas aquilo que originou e é muito parecido foi antes antes mesmo da queda de Gondolin né então o Cullervo ele tem uma história muito próxima à história de Turing né tem a história de incesto tem a história trágica e tudo mais aí como ele menciona Édipo então nós colocamos eu trago aqui também a questão da tragédia né ele é um conto de fadas trágico diferente do geral de Tolkien que sempre tem a presença de um final feliz né ele por si só é um final completamente infeliz né então ele é um ponto fora da curva aí a composição da mais bela tragédia não deve ser simples isso na poética do Aristóteles né salve Ari a composição da mais bela tragédia não deve ser simples mas complexa que tal e que tal tragédia deve ser a mimese de fatos temerosos e dignos de compaixão né a presença do pavor e da compaixão e isso tá muito presente nos filhos de Rurim né então Rurim vê sem poder fazer nada toda a desgraça da sua família sua filha pequena de três anos morrer o seu filho mais velho só se dá mal na vida e matar o melhor amigo e aí a filha mais nova se casar com o seu filho mais velho sem nenhum dos dois saber depois os dois se matarem e é só desgraça né então e todo mundo fica com pavor e compaixão quando lê né o patos que é muito comumente traduzido como catástrofe né por nós na versão do qual que é onde você tá filha enfim na versão que eu li que agora esqueci o nome do editor é é 34 acho que é 34 é comoção emocional né mas o que é catástrofe né evento ou eventos dolorosos e funestos ele o Antônio Cândido pegou da poética tá eventos ou eventos dolorosos e funestos que acontecem em cena correspondendo a ferimentos ou mortes muito presente no estilo de rua o herói trágico situação intermediária eu não coloquei a fonte mas é da poética tá situação intermediária ou seja aquela do homem que sem se distinguir muito pela virtude ou pela justiça chega à diversidade não por causa de sua maldade de seu vício mas por ter cometido algum erro diferente do herói épico né o herói trágico não é ele não é um cara mau mas ele cometeu um erro e aí ó né ferra tudo bom os heróis trágicos no Filhos de Rurin né coloquei os principais o Rurin e o Túrin né o pai e o filho o Túrin na verdade é o protagonista da história o Rurin fica meio que assistindo mas a gente vê a câmera né o foco a focalização tá no Túrin a gente tem a mãe a Morwen a Nienor que é a irmã do Túrin com quem eles vão se casar sem saber o Beleg o melhor amigo também tem esses mais secundários né o Windor e a Findulas que acabam são boas pessoas e acabam sofrendo uma tragédia né eu coloquei a interrogação o Anão Min não consigo colocar o Min como herói nem como vilão o Cyrus também né que é aquele ninguém gosta do Cyrus eu acho né o Min ele me lembra muito o Anão ele me lembra muito o Gollum né na sua pior fase ele oscila entre o bem e o mal mas ele acaba sendo um traidor né porque ele é muito desconfiado né e o Cyrus é aquele que ele é o meio que o estopim né então ele vai xinga a família o Túrin não gosta vão brigar acaba morrendo o Cyrus mas não é por culpa do Túrin mas o Túrin se sente culpado e ele não acredita no perdão de Thingol que é o pai adotivo dele né o pai da Lúcia acaba adotando o Túrin e mesmo o Beleg explicando tudo né falando olha não olha não foi culpa do Túrin aí o Thingol perdoa né fala trata com o filho carinhoso mas não tem jeito no fim o Túrin ficou sozinho lançou fora o escudo e agarrou o machado de um capitão órtico brandindo com as duas mãos trazendo aqui desculpa né trazendo um trechinho aqui dessa tragédia e canta-se que o machado fumegou no sangue negro da guarda troll de Gothmog até definhar e que cada vez que abatia um Rurin e cada vez que abatia um Rurin gritava em altos bravos a hora em Túlava o dia de vir outra vez setenta vezes pronunciou esse grito mas por fim o aprisionaram vivo a mano de Morgans que dessa forma pretendia fingir-lhe infindir-lhe mais mal do que pela morte né a desgraça de ver a sua família aí cheio de tragédias né e os vilões o próprio Morgoth Glaur o dragão é o meu dragão favorito se bem que eu gosto bastante do Smaug também mas esse dragão ardiloso né que o poder tá na mente né na astúcia na ardilosidade eu coloquei a Anglashel que é a espada porque ela mesma fala né ela também é o objeto personificado né tem um momento que ela fala agora não lembro de cor mas tem esse momento então eu considero ela como uma espécie de vilão da história né ela que vai matar o Beleg quando o Turing o Turing mata o Beleg com essa espada sem enxergar né enfim só desgraça com essa espada por quê? porque a Mélia falou não pega a espada né foi o que fez mas as pessoas teem irmão é isso que acontece o Min e o Sairos de novo na grande interrogação se vocês quiserem opinar depois ao final da aula se eles são heróis se são vilões ou nenhum nem outro depois dizem que Tolkien é personagens planos maniqueistas e tudo mais só mais um trechinho e a gente já está chegando ao fim olha que beleza pois diante do grito de Nínel Nínel é o nome que o Turing chama sua irmã Nínel porque não sabia né que ela era irmã deles ele nunca tinha conhecido e a Nínel coração do Glaurum foi hipnotizada e se esqueceu de tudo então não não reconheceu no seu no Turing seu irmão então Glaurum se agitou pela última vez né diante da morte e um tremor ele perspassou todo o corpo abriu em fenda os olhos malignos e o luar reluziu neles quando falou salve Nínel filha de Húrin encontrando-nos outra vez antes do fim dou-te a alegria de afinal encontrares teu irmão e agora há de conhecê-lo aquele que esfaqueia no escuro traiçoeiro com os inimigos desleal com os amigos e maldição de sua família Turin filho de Húrin mas o pior de todos os seus atos há de sentir em ti mesmo né aí ela descobre que ela é irmã dele e tudo mais aí um tcharanai porque eu não poderia né como uma boa toquenista terminar com um fim tão trágico né então a gente coloca aqui que apesar de terminar tão tragicamente os filhos de Húrin a gente tem a esperança de um final feliz que vai acontecer lá no final depois da queda de Gondolin com Earendio e aí eu fecho com esse trechinho ora quando pela primeira vez Gondolin foi colocado a navegar esse barco do Earendio nos mares do céu ele ergueu-se imprevisto faz cana e brilhante e o povo da terra média o contemplou de longe e admirou-se e o tomaram por um sinal e o chamaram de Glystel a estrela da alta esperança E quando essa nova estrela foi vista ao anoitecer Maidros falou a Magla seu irmão e disse certamente chama-se Silmaril que a hora brilha no oeste E é isso gente não reparem muito assim como está disposta a bibliografia mas a gente tem umas referências aqui Eu coloquei para homenagear o Alan Lee tá E é isso Tchau Muito bem Agora a gente tem sobrou um tempo olha que lindo fico contente sobrou uns 10 minutinhos para a gente papiar Deixa eu parar Fala aí comigo por favor Cris Não deu pra ouvir nada Você parou a gravação três Ah não Tem que parar Obrigada Manu Deixa eu parar aqui interromper a gravação para poder E é isso gente E é isso gente